Então galera, últimas informações aqui sobre o velório da cantora Rita de Cassi, que faleceu ontem. Ontem mesmo teve o velório aqui em Fortaleza e logo às 6 horas da manhã o corpo já partiu com destino Alto Santos, a sua cidade natal, onde a partir das 10 horas e 30 minutos começa o velório no ginásio Lafayette Anselmo e às 5 horas é o sepultamento no cemitério novo em Alto Santos, beleza galera? Confira aí algumas imagens, hoje pela manhã o irmão Sanfoneiro Redondo também se manifestou nas redes sociais, beleza galera? Confere aí, durante o dia a gente vai atualizando vocês aqui com novas informações, canal Kleber Betz. Feliz ano novo meus amores! O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade